Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Finalmente aí mano, depois de muito tempo, beleza? Vou montar aqui a bomba d'água, beleza galera? É mano, deixa eu mostrar os itens aqui para vocês, tá? Já deixei separado e tudo mais aqui, eu não estava montando, estava testando outras coisas aqui no assentamento, né galera? E agora a gente vai finalmente montar esta maravilha aqui, qual que era os itens? Deixei tudo separado aqui, tá? Beleza? Então já considere deixar o likezão para fortalecer que é sucesso! Vamos pegar essas aqui galera, eu já deixei materiais aqui também para eu poder estar fazendo a primeira bancada, tá? Passando algumas dicas aqui para vocês das bancadas, eu estava analisando ali para ver como é que eu ia colocar... Ih cara, porque eu estou sem espaço aqui, cara? Deixa eu colocar essas coisas aqui, tá? Vamos pegar, não tem problema não? Tá, vou colocar aqui o gerador, contei, 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 vi o melhor local ali para poder colocar, né galera? Beleza, pronto, isso aqui já foi adicionado, vamos pegar essa outra porta aqui, tem o farm infinito, né? E tem o bug das bancadas também, tá galera? Eu vou craftar aquela bancada ali, eu vou colar pasta, tal, desse... Ah, aqui estava pedindo ali, acho que era só isso, né? Mas aqui, olha os cadutos... Beleza, tudo produção, aproveitou bastante sucesso, né galera? Eita nois, aí na descrição eu vou deixar a playlist do aceitamento, tá? Do aceitamento aí, montando tudo até agora, tá ok? Então tá aí, ó, todos os itens finalizados com sucesso, preenchidos aí na bomba d'água. Agora a gente vai precisar, galera, colocar o gerador, né? Deixa eu ver se eu tenho itens aqui para fazer a borrachinha, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, galera, é... Torfiação, tá faltando a fita azul, a fita azul tem bastante aqui na caixa, né mano? Do aceitamento, certo? Até que evoluiu algumas coisas ali, mas estava esperando evoluir essa bomba aqui primeiro, né? Pega a bica, pronto, acho que já tá bom assim, né galera? Aqui mesmo a gente, é... Eu vou pegar um gerador que já tá pronto aqui, Vou ver um esquema depois, pra eu tá fazendo um gerador médio, tá galera? Beleza? É, vamos pegar esse gerador aqui, cadê? Ó, vamos pegar ele, ele tá ligado ali, tá? E a gente vai posicionar ele aqui, tá? Não dá, eu tentei colocar, não dá, ó, dá pra colocar aqui, porém tem as pedras. Coisa que provavelmente não dá pra passar cabo. Ó, o negócio, um... É, dois, três, quatro, vai gastar quatro de qualquer jeito. Eu tentei colocar ele aqui, também, ó, ele vai... Um, dois, três, quatro, cinco cabos, tá galera? Aqui também não vai dar, porque é no chão, ele vai gastar um, dois, três, quatro, cinco cabos. E aqui também vai gastar quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Ele vai ficar próximo aqui da parede, galera. O que que eu vou fazer aqui, ó? Pra ficar fácil de eu ligar as bancadas que vai precisar, vou fazer aquele rotício, né, ó. Eu já tenho aqui, galera, nessa daqui, ó, os pisos evoluídos. Vou evoluir as paredes e tudo mais, certo? Eu colocando o gerador aqui, certo? Ele vai ficar próximo daqui. É só quebrar essa parede, quebra essa parede aqui e liga. Eu vou conseguir ligar tudo, colocar a bancada no cantinho aqui, ó. Sucesso, tá galera? Beleza? Vamos ver se vai dar certo isso daí. Então vamos colocar aqui primeiro o cabeamento, né? Tem que puxar, galera, a partir daqui. Não sei porquê, mas tem que puxar a partir daqui, ó. É, aqui, olha, aqui já é outro. Tá, vai ser, vamos ver, né? Vai ter que pegar o cabo dessa parte aqui mesmo, carambolas, hein? Vamos lá, vamos colocar um cabo aqui, tá? Vamos puxar o cabo pra cá, tá? E aqui, outro cabo, tá ok? Beleza, ó, a gente finalizou aqui por hora, tá? É, e vamos pegar agora o gerador. Galera, vou pegar o gerador. Vou colocar em cima dele, tá? Vai ligar. Vai ligar, a gente vai ter que colocar outro cabo aqui. Vai ter que colocar outro cabo aqui pra ligar, tá vendo? Mas são quatro cabos mesmo. Eu tava vendo aqui, eu falei, mano, olha que barato louco, não vai dar. Ele tá ligado e tudo mais, porém, ó, ele vai ter que colocar outro cabo aqui, são quatro, tá? Pra ligar até na pontinha. Vamos ver se dá pra chegar mais próximo. Vê, ó. Ó, tá vendo, ó? Ó. Beleza? Ficou bem melhor assim, né, ó. Eu coloquei, ó, vamos ver, eu coloquei um cabo aqui, tá? Outro aqui, outro aqui, e vai ter que vir um até aqui. Ele tá pegando duas. Ó, essa, mano, a kefir é tensa, né? Ela colocou, essa daqui ela tá, olha, vem aqui, tá? Beleza? Vamos colocar esse cabeamento aqui, então. Tá? Ó. E agora ligou, tá? Ó, agora ligou. Um, dois, três, quatro cabos aí, pra poder ligar a bomba d'água, tá? Beleza? Vamos ver agora como é que vai funcionar. É, foi a melhor, mano, foi o único caminho que eu consegui aí achar, tá, mano? Triste, né? Mas tudo bem. Vamos lá agora. Finalization, quebra? Eita, pega, doideira, coisa boa, tá, mano? Sucesso. Agora vamos ver essa ligação aí de canos, como é que vai funcionar, né, mano? Ó, então precisa que ela tá ligada. Agora tem que ver esse esquema de canos, eu nem tenho. Água, tá? É, escaneamento de canos. Nossa senhora, ainda tem isso, tá, galera? Vamos ver como é que a gente vai montar isso daqui, tá? Pensa, aqui não dá pra colocar. Não dá pra virar esse trem aqui, beleza? Vamos ver como é que a gente vai colocar isso daqui. A gente coloca ele aqui e leva pra lá, porque não tem um outro caminho, né, galera? Deixa eu clicar aqui pra gente poder tá vendo, ó. Beleza? É aqui mesmo, só pode ser aqui. Não tem outro local pra gente colocar esse cano, né? Esse gerador, galera, o ruim que esse gerador aqui, ele ficou na frente, né? Tá analisado aqui, ó. Será que dá pra colocar o cano? Uma também? Ficou complicado isso, hein, galera? Mas qualquer coisa eu passo o cano pra cá, ó. Passo ele pra cá, não tem problema não. Deixa o gerador ali, né? Tá complicado isso daqui. Deixa eu pegar aqui o... Cadê o Breganet? Água. Caneamento. Tá, vai ter que colocar uma aqui debaixo, né, galera? E aqui a gente vai passar ele pra cá, pra cá. Vamos ver, dá pra colocar. Aparentemente dá pra colocar, tá? Vamos ver aí, tá? Deixa eu... Deixa eu pesquisar, deixa eu ver certinho aqui. Beleza! Vamos fazer então aqui, galera, a bancada, certo? Função. Ó, então esfriador. Pera aí que tá faltando itens aqui, tá, galera? Pera aí, tem só 12, só, mano? Ah, eu gastei ali agora, né, mano? Eu gastei pra fazer o... Voltamos, galera! Ficou faltando peças ali, tá? Pra gente poder tá produzindo. Eu mudei aqui de lugar as salas. Eu tirei a função daqui e coloquei pra cá. Vou mudar de novo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Até tem vídeo no canal fazendo essas mudanças, né? Porém, dava pra gente ligar todas as bancadas pra eu poder produzir essa daqui, ó. Peças de ferro, né, galera? Então eu abri aqui, ó, coloquei... Eu mostrei a ligação toda pra vocês ali, né? Então a gente vai conseguir produzir. Deixa eu ver ali, ó. Ó, cadê a borrachinha? Essa daqui, ó. Tá? Beleza? Só que é o seguinte. Eu ia fazer essa pia aqui agora, né? E ouvir, galera, que vai ser melhor eu tá focando nessa oficina de madeira. Fazer logo essa prensa mecânica aqui, tá? Pra gente poder tá produzindo aquela outra fiação pra tá evoluindo já as paredes, né? As paredes vai pedir isso daqui, galera? Eu não tenho, né? Então eu vou passar isso aqui lá pro outro lado, ó. Tá vendo, ó? Piso emoldurado e conectar o moedor. Antes dava pra gente conectar isso... É, dava pra conectar isso daqui. Eu ia fazer um esqueminha lá. Só que eles removeram isso daí, né, galera? Então eu vou passar isso daqui lá pro outro lado. E vou ver se eu coloco outra bancada aqui depois. Coloco... Passar isso aqui, ó. Ó como é que a gente faz, galera. A gente vai remover isso daqui, tá? É, a função... Vou colocar ela nessa sala aqui, ó. Vou colocar o layout pra tá liberando todos os recursos mesmo, tá? A gente vai colocar ela no inventário, né? Pode colocar no inventário ou mover, né? Pronto, tiramos tudo daqui. Agora eu vou passar ela pra cá, né, galera? Eu vou tá evoluindo essa sala aqui, ó. Oficina de madeira, tá? Vou colocar... Colocador aqui. Beleza? Serraria. Pode ser aqui. Tá? A sala é bem pequenininha. Essa porta aqui deixa aqui mais pra cima, né, galera? É, moedor. Moedor. Deixa eu ver o que eu vou fazer com o moedor aqui. Porque tem as salas ali, galera. Qualquer vez eu pego e ligo uma fiação. Deixa eu ver onde que tá a fiação aqui, ó. É, o moedor ele tá bem em cima da pedra, né? Vou ter que... É... E eu vou ter que ligar o moedor. Mas aí não tem problema não. Eu abro a sala aqui, galera. E eu transfiro o moedor pra lá, tá? É, não tem problema não. Deixa aqui, ó. Uma madeira. Moedor pra cá. Sai a bancada do carpinteiro. Sai a bancada do carpinteiro. Deixa lá. Agora, a gente vai precisar aqui, ó. É... Tá transferindo esse setor tudo pra aqui pro outro lado, tá, galera? Só que é o seguinte. Eu vou esperar ali as peças ficarem prontas. Aí eu vou quebrar. Eu vou... Eu vou tirar essas bancadas daqui, ó. Tá vendo? As bancadas que a gente tá utilizando. Eu vou passar ela pra cá. Vou fechar aqui, né, galera? Vou deixar todas essas coisas aqui. E vou abrir essa porta. Aí esse painel ele vai contar tudo aqui, tá? Só que eu vou esperar aqui ficar pronto. Mano, pior que tem um bug aí de... De acelerar as bancadas, mano. Eu falei que não era interessante, não. Mas eu tô vendo que vai ser interessante sim. Vou ter que fazer esse bug aí, tá? Porque, ó. Se eu utilizar ele aqui já vai agilizar pra caramba, né, mano? Deixa eu até ver aqui. Dá pra passar aqui. Dá pra passar aqui. Que dica, né? Então, perfeito. Já volto com vocês aí. Agora sim, galera. Voltamos aqui. Ficou pronta as peças, tá? É... Eu vou tá removendo essa daqui só pra tá mostrando a bancada mesmo. Beleza? Eu vou tá fazendo este rodízio aqui sempre. Mano, ruim que vai ficar chatinho ter que ficar fazendo este rodízio aqui, né? Mas não temos muito o que ser feito aí, né? A gente tinha um bug aí, né, galera? Eles foram remover este bug, né? Então, fazer o quê, né? Não era nem bug. Pra mim, né? Eu pensava que nem era bug esse trem. Mas tudo bem, né? Era bug então, né? Ó, vamos fechar aqui então a porta. Eita carambola. Deixa eu pegar ali. Vou pegar do farm infinito aqui mesmo. Tá, mano? Um pouco de tapa aqui, ó. Ah, tem bug do farm infinito também? Não tem que mudar. Eu tô pegando bastante materiais aí gratuitos. Só entrar no grupo aí e pedir o link, tá? Ok? Deixa eu colocar aqui então agora esta porta. Caramba! Que raiva, velho! Tá, coloca... E perdemos... Oh, mas rapaz! Vou te colocar aqui agora, ó. Cadê? Coloca aqui um. Beleza? O negócio fez a porta ali. Eu não cliquei em fazer, mano. Ó, coloca aqui. Aí, beleza? Pronto. Fechou agora o local. Beleza, cara? Agora a gente vai... Como eu transferi tudo pra cá, né? A gente vai abrir... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Essa porta... Então, vamos quebrar aqui? Que a gente pega o material já dele, né? Ó, confirmação. E ó, agora ficou tudo liberado esta parte aqui, né? Cadê? Deixa eu passar esse moedor. Então, cadê? 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 Deixa eu passar esse moedor pra cá. Tem energia. Já tem. Passa esse moedor pra cá. Ficou na energia, né? O que mais que vai ser necessário agora? Vamos ver, cadê? Ó. Deixa eu voltar aqui. Seguimos então. Então, agora tem acesso ao local todo, né? Beleza. Agora vamos ver como é que vai ser a produção. Ó. Oficina. Liberou. Prensa. Tá? Tô com os materiais, cadê? E secador aqui também. Eu não tô com os materiais, tá? Eu nem sei pra que isso aqui vai servir. Eu não vou fazer agora não. Porque parece que não é... É bancada. Nossa, cara. Também tem essa bancada, doido? Para bolas, cadê? Cadê? Deixa eu ver aqui. Tá? Pega, cadê? Será que ela liga assim? Não tem problema não. Vamos colocar ela aqui então, ó. Caraca, doido. Primeiro... É... 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 Caraca, cadê? 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 O tamanho dessa bancada, doido? Tá? Ó. Então liberou a prensa mecânica. E o... Conectar... A... O secador de madeira também. Vai ter que ter 12 paredes. Então nem vou fazer isso aqui agora não. Vou focar em fazer 12 paredes. Tá, cadê? Aí você vê aí o seu layout e tudo mais, né, mano? Por exemplo, o meu layout é o que eu fiz nesse esquema aqui, ó. Fiz um grandão ali com as paredes ali. Vou evoluindo. E outra dica eu vi o pessoal comentando aí, cadê? Não evolui o... 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 O chão... Cara, acho que eu vou gravar até um vídeo assim sobre... Não evolui o chão no meio não, pô. Né, cadê? Cadê? É... Last Day. Na sua base central do Last Day, você evolui no... O... O... O meio do chão primeiro pra depois evoluir as paredes? Não, né? Que você vai... Quando você for evoluir aqui as paredes, cadê? Se não, quando você for evoluir, você não tem material, né, cadê? Olha aqui, ó. Tá? Não te deixe, ó. Coloque em piso de tábua nível 2, tá, cadê? Beleza? Não comete erro não, cara. Tô vendo o pessoal ali e eu falei... Vixe, mano. Tá? Beleza? Vamos colocar aqui agora e produzir o... O... Opa. Material então. Oficina de madeira. Aí, ó. Vamos colocar ela aqui, tá, cadê? Aí! Sucesso! Demais! Coisa boa, tá, cadê? Agora eu vou fazer... Deixa eu só fazer o esqueminha aqui. Eu vou testar agora o... Peraí, vai ter que ligar a água nela, né, cara? Beleza? Agora que vai ser necessária aqui, eu acho que é a tubulação. Eu deixei ela bem em cima também, tá? É... Energia parece que não vai precisar pra ela não, tá, cadê? Beleza? Agora os cabos aqui sim, ó. Tá? Mas antes de eu colocar esse cabo, galera, deixa eu... É... Vou fazer o esqueminha aqui. Tem um bug secreto, tá? Pra você poder tá retornando mais itens aí pro seu inventário. Deixa eu ver se eu consigo retornar um pouco deles aqui. Eu já volto com você. Voltamos aqui, tá, galera? Agora vamos ver como é que faz pra ligar essa... Esse breganet, isso aqui, tá, cara? É... Eu vou ter um material aqui pra tá ligando, né? Que é através da energia. A gente até tem um material pra produzir. É água. Tá? Escanamento de ferro. A gente tem dois ali. Eu acho que vai dar pra gente produzir esse aqui, hein, cadê? Caraca, mano. Tomara que eu não coloque esses canos aqui errado, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza? Vamos ver aqui. Será que dá pra colocar ele? É, dá, ó. Dá pra colocar por cima, tá? Então vamos ligar ele aqui. Pronto, gastei um. Aqui vai outro. Tá? Beleza? Será que aqui vai, galera? Ó. Colocamos outro aqui. Tá? Vamos tirar a bancada. Deixa eu colocar a bancada um pouco mais pra cá, cadê? Peraí. Pelo aqui. E agora a gente coloca a ligação aqui. Certo? Será que tá tudo ok, galera? Ó, já foi ligada ali, hein? Vou colocar ela aqui agora. Tá? Ela não tá ligada não, tá, cadê? Deixa eu ver aqui se assim ela liga, ó. Tá? Aqui ela também não tá ligada, né? Vamos verificar se é isso mesmo. Beleza, cadê? Se tem alguma coisa faltando. É... Cadê os cabos? A energia aqui. Ela tá ligada até aqui. Eu acho que tem que passar pela bancada, tá? Então vamos colocar ela pra cá de novo. Tá? Posiciona ela aqui. Caramba, será que eu vou ter a quantidade certinha de cano, cara? Não, não. Coloca ela lá onde ela tava, né? Vamos colocar ela aqui, galera. Ó. Isso aqui é bem complicadinho, né, galera? Tem que tomar por isso que é até bom gravar. Afinamento. Tá? Agora eu não sei se eu colocar ela assim. Colocar assim, tá, galera? Claro que vai. Foi não? Ai, opa, opa, opa. Ô, ô, ô. Você viu? Demorou ali, rapaz? Vamos ver se agora vai. Galera, vamos colocar aqui. Ela. Vai, filho. Ainda não foi, tá? Deixa eu dar uma analisada aqui agora como é que ficou esse procedimento aqui, ó. Precisa de conexão. Ah, galera do céu, mano. Acho que eu perdi um cano aqui, hein. Era pra eu ter colocado... É... Deixa eu ver se eu tirar esse gerador aqui. Era pra eu ter colocado um aqui de baixo, ó. Certo, galera? Deixa eu ver aqui, ó. Não dá pra colocar aqui não, tá certo. Será que a gente tem que ligar ela aqui? Pior que eu gastei cabo pra caramba agora. Vamos ver, tá, galera? Se é isso mesmo, ó. Aê, garota! Mano, a quantidade certinha de cabos. Eu acho que esse daqui que eu puxei pra cá não precisava não, tá, galera? Beleza? Faz o teste aqui, então, a ligação. Ó, você vai ligar... Olha, eu nem vi, cara, que a câmera tá lá em cima, ó. Tá? Então você vai precisar ligar ele aqui. Ó, um cano vai aqui, tá? Ó. Aí vai trazendo ele pra cá, tá? Ó, ele passa por debaixo. Beleza? E aqui eu acho que ele já para. Não precisa puxar a perninha pra cá não, tá? Ó, só que ele já funciona. Beleza? Aí você puxa a perninha pra cá, se caso não funcionar. Mas acredito que aquele ali eu acabei gastando. Mas foi de boa até, né, mano? Beleza? Agora deixa eu quebrar essa... Parite. Pra essa daqui também. Beleza? E agora a gente tem o sistema aí montado! Olha aí, galera! Que sucesso! Beleza? Ah, e tem também o moedor aqui também agora. Ele tá ligado numa sala só, né, galera? Eu vou deixar aí o material produzindo. Agora eu vou ter que ficar fazendo esse rodízio. Eu vou deixar uma bancada toda ligada, né? Produzindo isso daqui. Produzir bastante de um item só. Vocês viram? Já pegou aí como é que faz, né, galera? Vou produzir bastante de um item só. Tá? Quando tiver bastante já deste item. Aí eu... Eu mudo a bancada de lugar, né? Deixa eu ver se eu tenho mais para... Ali, ó. No caso... E eu fiz ali um layout, mano. Que ficou bem legal até, tá? Beleza, mano? Eu vi um... A galera, os prints aí, os pessoal... Gastando bastante material aqui, né, velho? Beleza? Então dessa forma aí a gente consegue estar... Economizando mais um pouco, tá? Então se caso você não deixou seu likezão aí até agora, mano... Considere deixar esse likezão aí, beleza? Cara, muito trabalho gravar esses tipos de vídeo aqui. Ainda mais, né, galera? Olha aí, tá nóis! Ainda mais quando a gente tem que ficar refazendo aí, né? Refazendo o layout, colocando outra coisa. Estava planejado de um jeito e de outro. Mas ainda bem que funcionou e deu tudo certo, né, galera? Beleza? Comentei quantos cabos você gastou para estar... É ligando, né? Essa daí eu acredito que esse foi o mínimo aí que eu consegui gastar, né? Beleza, galera? Vou mostrar mais uma vez aqui para vocês aqui, ó. Tá? Eu liguei o momento de cabos aqui, ó. Para cá eu não vi se ele... Eu não vi se ele ia passar por cima das pedras, mas também não ia ser muito vantajoso. Eu poderia ter feito, colocado aqui, ó. Um, dois... Três... Quatro... Cinco para cá, né? Mas aqui já tem o... Eu já fiz o layout. Aí vai do seu layout, né, galera? Esse câncer aqui eu acho que eu vou até quebrar ele. Não, deixa aí, tá? Já gastou, já gastou, já ligou. Pelo menos a informação foi passada aí. A gente consegue colocar o gerador em cima também, galera. Beleza, ó. O ruim que a gente gastou. Se querendo ou não... Deixa eu analisar aqui, ó. Analisar. Se querendo ou não, galera, a gente pode ter acabado gastando. Não, não, não. Assim mesmo. Foi até bom ter feito isso aqui, galera. Qualquer coisa eu mudo. Deixa eu ver se eu mudar aqui, ó. Que eu coloco a outra bancada aqui. Tá vendo? Eu aproveito esse gerador também, ó. Se caso for necessário, né? Beleza, galera? Ou eu excluo esses cabos aqui, já liguei. Depois eu vou ver como é que eu faço aí. Pra poder estar ligando a outra ali, né, galera? Porém, a gente conseguiu aí. Ah! Fazendo aí, né, galera? Ah! Ó! Vai precisar ligar a outra bancada. Essa daqui, ó. Secadora de madeira. E eu não vou conseguir ligar neste outro gerador. Que ele já tem três ligados, né, galera? Então, provavelmente, eu posso estar reutilizando. Eu tô só com dois geradores aqui fazendo milagre, tá, mano? Beleza? Nem fiz o gerador médio ainda não, mano. Tá certo que eu tô um pouco atrasado aí, né? Mas tudo bem. Ele tá atrasado, mas tá trazendo as dicas aí pra quem ainda não montou, né, galera? Beleza? Então, tamo junto. Grande abraço. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti